salve camarada olha galera hoje eu vim maljão da playboyzada e pronto reforço ainda olha lá no fundo aquele cabaleiro é preparado ele vem logo com a boia na barriga qualquer coisa vai buscar uma vara onde tiver assina aí hoje você bateu lá esse é o cara daqui a pouco vai ter uma disputa de barrigada entre ele e o João é isso aí começando a pescaria olha o cara do bandido é negado vida boa quem sabe pescar né olha aquele lá de trás só chupa manga coitado alguém quer manga aí? foi criado no leite de manga aqui na mata verde pescar não é com ele não é só chupar manga mesmo olha o bucho do homem é assim mesmo é assim mesmo mas olha vamos botar para os peixes aqui olha a isquinha a boculha é negado é assim mesmo é assim mesmo quem sabe sabe não vou dizer mais nada é galera eu estou dizendo eu não quero pescar muito para não humilhar os meninos mas tem jeito não olha que eu peguei agora olha tem jeito não eu tento eu tento eu tento para não humilhar muito eles mas fazer o que né paciência esses garoto olha olha o outro lá morrendo ai minha gente esse caba não rendeu nada hoje olha pega nada não oh desgraça viu o outro aquele ali pior aquele que está perdido aquele só pega o ovo nem os ovos desse ai presta mais meu Deus está sem futuro o homem e com uma manga na mão só com uma manga que não é uma miséria parece que está morrendo de fome parece que está até parente de Alain situação galera e o Jão preparando minha filhaani para colocar as peixes dele Que ele ainda vai pegar Não sei quando, mas vai Talvez ano que vem Então Vai até estar se benzendo Não adianta não se esconder não Todo mundo vai lhe conhecer pelo canal Escondendo a cara com vergonha Que não pegou nada Dois caras lisas Olha o outro Comedor de manga da desgraça Só dá pra peidar também Ah Maria Estou fodido com os homens desses É cambada Está aqui o resultado Peguei a luz Esses cabais não pegam nada Esses pescadores Ei Deus do céu Esses meninos são doentes Esses meninos ficam na bunda Mostra a cara sujeito Tu não pega nada Não quero ouvir ninguém não Aham Estou sabendo Mostra a cara João da Playboisada Não pegou nada Não pegou nada Não pegou nada Não pegou ninguém Salve galera Pega ninguém Hoje não está naqueles dias Hoje não foi um dos meus dias não Não peguei nada mesmo Não vou mentir Ele só sabe pegar e colar no Diogo Veiga Agora mostra aí o que ele pegou Agora a bolsa de manga que ele pegou Não está no gibi não Não Aí ele já está com o culeiragem Foi duas mangas que eu pegou bem ali Metade da caixa Esse caba safado roubou Valeu galera É nóis Fui